O Via Justiça de hoje discute o andamento do projeto do novo Código de Processo Penal Brasileiro. Nossos convidados, o desembargador Eduardo Fortuna Grion, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o advogado criminalista Leonardo Bandeira. Os autores do projeto dizem que algumas inovações foram concebidas para proteger as pessoas dos abusos policiais que são comuns na fase de investigação. Pergunto ao senhor, doutor Bandeira, quais são esses abusos e o que o novo Código propõe? É, na verdade o que existe, como continua existindo hoje, é que todo aquele que é vítima de algum abuso por parte de uma autoridade policial ou quem quer que seja, pode se dirigir às autoridades competentes, tanto à autoridade policial para início de uma investigação, ao Ministério Público para eventualmente instaurar uma ação penal e também os órgãos correcionais, as corrigedorias, para que possam instaurar a investigação de caráter administrativo e aplicar as respectivas sanções penais. Essa matéria não é especificamente de procedimento, mas sim referente à prática de um crime ou de alguma infração administrativa. As diretrizes do projeto foram divulgadas em 2008. O Senado promoveu audiências públicas com órgãos de classe e entidades da sociedade civil. A minuta foi elaborada por uma comissão de notáveis nas áreas processual e criminal, mas algumas inovações foram consideradas fora da realidade nacional. Pelo novo texto legal, a Justiça poderá autorizar a alienação de bens apreendidos antes do julgamento do mérito. Isso seria correto, desembargador? Essa é uma previsão legal que visa garantir eventualmente o perdimento de determinados bens. Às vezes a demanda pode se postergar por algum tempo longo e essa alienação desse bem seria sempre com o depósito judicial que garantisse o estorno do valor respectivo a quem de direito, caso não fique comprovado que ele foi obtido com algum desvio. É uma medida que visa garantir até o próprio titular do bem apreendido. A função dos promotores será redefinida. Os casos de decretação de prisão preventiva aumentados e os valores da fiança atualizados, com os juízes podendo reduzi-los ou aumentá-los conforme a situação econômica do réu. O que propõe o novo Código em termos de atuação ministerial, Dr. Bandeira? Nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, há uma mudança significativa, porque o Código de Processo Penal, nesse projeto, ele prevê a extinção da denominada ação penal de natureza privada. O que significa isso? No sistema jurídico atual, em alguns crimes, o próprio ofendido, a própria vítima, é que é responsável por ir em juiz e promover a ação penal. No projeto de reforma do Código de Processo Penal, extingue-se essa modalidade de ação e o Ministério Público assume integralmente a titularidade da ação penal. Ou seja, a partir de agora, só o Ministério Público vai ser o titular do oferecimento de uma acusação em juízo. E também existe a possibilidade, a previsão, que numa determinada categoria de ilícitos, cuja pena não seja superior a oito anos, a possibilidade do Ministério Público e o próprio acusado fazerem uma composição, desde que o acusado confesse a prática do ilícito penal, visando, portanto, uma composição, a aplicação da pena num patamar mínimo, para que se resolva essa ação penal e não se chegue até a demora da prestação jurisdicional. Outra modificação importante do novo CPP, impedir manobras protelatórias de advogados de defesa com o objetivo de obter a prescrição dos crimes cometidos por seus clientes. como isso se dará, desembargador? Bom, o advogado atua sempre no interesse do processo, como elemento essencial à prestação jurisdicional. Mas uma medida que o código, o projeto toma para evitar a protelação do do andamento do processo, é a impossibilidade de o réu requerer o direito de ser intimado para razoar o recurso no tribunal. O que faria com que os autos viessem da comarca até a sede do tribunal, ali o advogado fosse intimado para produzir razões e caso ele não produzisse essas razões, o feito teria que retornar à comarca para que o réu fosse intimado para constituir novo defensor e então seguir-seiam as contra-razões do promotor até que o processo voltasse novamente ao tribunal para julgamento. Isso poderia, em alguns crimes de pena mais reduzida, levar à prescrição. Essa possibilidade hoje, com o projeto, ela fica afastada. Os críticos afirmam que o texto não foi rigoroso com o uso abusivo da interceptação telefônica, que em alguns casos passa a ser permitida num prazo máximo de até um ano ininterrupto. Como é que o senhor vê isso, doutor Bandeira? Na sistemática atual, a interceptação telefônica, a lei 9.296, ela realmente não disciplina de forma adequada. Você tem a possibilidade de interceptação telefônica por um prazo de 15 dias, prorrogar por mais 15 dias, mas a lei não define um lapso temporal e quantas prorrogações da interceptação telefônica podem existir. No projeto de reforma do Código de Processo Penal, você estende o prazo de monitoramento da interceptação telefônica, que seria de 60 dias, podendo haver prorrogação. Mas eu ainda continuo entendendo que a disciplina não é adequada. Eu acho que precisa de haver um controle maior na utilização desse meio de invasão da privacidade, porque o que a gente tem percebido é que cada vez mais há uma banalização da utilização dessa medida e que merece cada vez mais um controle rigoroso por parte da autoridade judicial, até porque é uma garantia fundamental que está em risco, que é a garantia da intimidade e da privacidade do cidadão. A nova lei restringiu o uso do habeas corpus, que passa a ser admitido apenas para os casos de prisão. Desembargador, qual o significado desta restrição em habeas corpus? Significaria um retrocesso conceitual sobre essa garantia constitucional? Não, de forma alguma. O habeas corpus é constitucionalmente previsto para remediar o abuso ou a ameaça à liberdade de ir e vir. Assim está posto o remédio constitucional do habeas corpus na Constituição Federal. E o projeto apenas regulamenta e repisa esse mandamento constitucional ao impedir que a ação mandamental venha a ser utilizada em hipóteses, por exemplo, em que caiba recurso com efeito suspensivo e em qualquer outra que não implique em remediar exclusivamente o abuso ou ameaça à liberdade de ir e vir. Mas isso aí será definido futuramente pela jurisprudência, porque afinal o judiciário é o intérprete da lei. E eu penso que o Supremo Tribunal Federal vai mitigar um pouco o rigorismo dessa norma e permitir o habeas corpus sempre que determinado abuso ao direito individual possa resultar como corolário numa restrição injusta e ilegal à liberdade de ir e vir. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos em seguida com o último bloco do programa.